E a malma, triste e sombria, 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 Respondeu, envergonhada, Ninguém sabe onde ele mora, E esta alma, entre descida, E a malma, convencida, Que lá o pudesse encontrar, E a sombria, entre descida, E a malma, convencida, Que lá o pudesse encontrar, Esta respondida ao alto, Vem até ao barro alto, Lá o devemos encontrar, Para ela se dirigiu, E o velho fado ouviu, Com desagrado, bem sei, Para ela se dirigiu, E o velho fado ouviu, Com desagrado, bem sei, Como pode estar diferente, Que o fado da antigamente, Aquilo que eu cá deixei, Como pode estar diferente, E o fado da antigamente, E aquele que eu cá deixei, E afinal, Sabem quem era, Que era a alma da suera, Procurando o fado seu, E afinal, Sabem quem era, Que era a alma da suera, Procurando o fado seu, Tão diferente, O fado ouviu, Que teve medo e fugiu, Eu não obedei-te ao céu, Tão diferente, O fado ouviu, Que teve medo e fugiu, De novo direito ao céu, De novo direito ao céu, Qualquer um o�� ouviu, Que teve medo e fugiu, De novo direito ao céu, Obrigado.